Música Fala galera, e no estádio Heriberto Rilse com gol de Monsalve a 40 minutos do segundo tempo O Grêmio venceu Criciúma pelo placar de 1 a 0 E neste conteúdo, além da análise que eu sempre faço após as partidas Também uma homenagem para Luiz Carlos Silveira Martins, o cacalo Que nos deixou ontem à noite aos 73 anos Uma figura que tive por muitas vezes oportunidade de entrevistar Sempre muito respeitoso e muito cordial Então também eu presto aqui a minha homenagem, os meus sentimentos aos familiares e aos amigos Eu estou inclusive voltando lá da arena onde acompanhei o velório do cacalo durante este domingo Então este conteúdo também, além de falar da partida, é claro É uma homenagem para cacalo E pelo menos o Grêmio fez aí uma vitória importante E prestando uma homenagem a um dos seus maiores dirigentes Muito importante você compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possível, tá legal? Bom, eu gostei da escalação que Renato colocou em campo diante do Criciúma Bem ao contrário daquela aberração feita contra o Fluminense Que acabou custando a eliminação na Libertadores da América Cristaldo e Monsalvi atuando lado a lado O Grêmio que foi a campo com o Marquezine, João Pedro Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo na lateral esquerda Meio de campo, de Vilha Sante, Dodi, Cristaldo e Monsalvi Na frente, Soteudo e Brave White É bem verdade que o Criciúma começou melhor que o Grêmio Atacando com perigo principalmente as costas do Reinaldo Que no sistema defensivo estava sofrendo bastante O Grêmio deu uma resposta imediata Através de uma jogada do Soteudo Em que ele bate na trave E ali o Grêmio quase fazia o primeiro gol E depois foi dono absoluto das ações O Grêmio que, através do Brave White por duas vezes E também, através do Vilha Sante Também quase marcou o seu primeiro gol E assim terminou o primeiro tempo Depois de um início melhor do Criciúma O Grêmio equilibrou E passou a controlar a partida Criando chances importantes de gol Veio o segundo tempo E o panorama permaneceu inalterado O Grêmio com muita pressão O Grêmio toda hora buscando o gol Para sair aí com os três pontos Lá do estádio Heriberto Hilse E através do Monsalve Também do Cristaldo Participando bastante O Soteudo, o Brave White O Grêmio sempre levando perigo Tanto é que o Criciúma Em poucas escapadas Ele chegava ao gol do Marquezinho E a 40 minutos do segundo tempo O Grêmio foi premiado Com seu esforço Através de uma grande jogada Do Aravena pelo lado esquerdo Ele faz o cruzamento O Monsalve domina Tira do goleiro E ali o Grêmio faz 1x0 Muito merecido O Grêmio foi melhor E mereceu a vitória Muito importante no campeonato brasileiro Que lhe deixa mais tranquilo Depois de uma temporada Bastante acidentada Bastante acidentada E também Agora neste final Quero aqui Mais uma vez Expressar os meus sentimentos Para os familiares E para os amigos Do Cacalo Do Luiz Carlos Silveira Martins Que faleceu Copa do Brasil de 94 Libertadores de 95 Brasileiro de 96 Como presidente O tricampeonato Da Copa do Brasil De 97 Enfim Um vencedor E que certamente Fará muita falta É uma perda Irreparável E hoje Contra o Criciúma Sim O Grêmio venceu E foram Três pontos fundamentais E uma vitória Para homenagear Cacalo Gostou do vídeo? Então dá aquele like E aquele abraço